Estamos aqui agora, eu e meu parceiro Fiotti do Porto Musical 2015. Para a gente foi uma grande honra poder ir aqui trocar uma ideia com alguns dos nossos colegas que estão aí rodando esse Brasil, desbravando esse caminho da arte também. E em resumo, acho que os artistas tem que ter isso aí, curiosidade e teimosia. Estar aqui, sabe? Encontrar, trocar ideia, conversar mais, conhecer mais, tentar cuidar mais da parte chata para aprender a fazer. Cada vez mais a arte está na mão da arte, certo? No sentido da arte por si, no sentido da economia, no sentido da gestão. É isso aí, né, Bravo? É isso, se organizar, se estruturar e trabalhar muito. Não tem muito segredo, não. Como diz o crioulo, vou sair fora.